Corra, cheire, disfarce A vida é mais que medo Que ser o lanchinho de alguém Eu não sou somente um brinquedo Sei me defender muito bem Escavação é assunto passado Eu quero uma nova missão Vou me mexer e ficar acordado Não posso vir à refeição Eu tô afim De cuidar de mim Vou te dizer o que o Sul e Cate quer Ele é um convivan, esteja onde estiver Preciso de um lugar sem pó e sem calor Eu quero descansar, curtindo paz e amor Eu quero sombra e água fresca, um sorvete na mão Sem me preocupar com túnel ou escavação E se alguém me procurar, diga que saí É isso aí É isso aí Eu sempre fui bom em dar no pé Agora vou mandar no show Eu sempre fui presa de um bicho qualquer Mas esse tempo acabou Acabou Hienas, adeus Esse é um sonho Meu Olha só, eu jantar com música Confesso que não esperava tanto luxo E pra você também Está bem Isto não é hora para brincadeira, Timão Você devia estar atento de olho nas Vejam como se mexe É assim que eu gosto deles Bem mexidos E mal-passados Fique aqui Está querendo bancar o maluco? Baixinho, ligeirinho, fingido Ai, que alívio Todo mundo está aqui E o tio Max? Eu quero te salvar A camurça é a moda desse outono Ei, o que aconteceu? Pumba, você sentou no controle remoto? É Pensei que era uma barra de chocolate Conseguiu, Max!